Giovanna, de 8 anos de idade, fala dos livros que já escreveu. Era com Ajudar o Planeta, o outro era de uma abelhinha. O outro foi bem lá atrás, era a menininha que atravessava a rua sem olhar para um lado e para o outro. Quantos livros você já fez? Não lembro. Nessa escola privada, em um bairro nobre de Brasília, as crianças fazem livros desde a educação infantil. Há três décadas, a escola faz um festival e a Glenda participa desde os dois anos de idade. Eu já fiz a minha história desse ano, que tem um monte de coisas misturadas. Começa com uma menina que fugiu de casa, aí a filha dela morre, tem um monte de coisas, tem borrachas mutantes. Segundo a coordenadora pedagógica da escola, a qualidade dos programas de estímulo à leitura não seria possível sem uma biblioteca. A gente diz que a biblioteca é o coração da nossa escola, onde começa a pulsar todos os projetos de leitura e de incentivo à leitura que nós fazemos. A legislação brasileira determina que todas as escolas de educação básica tenham bibliotecas até 2020. Mas a realidade das escolas públicas no Brasil ainda está longe do que prevê a lei. Segundo o levantamento do movimento Todos pela Educação, 72,5% das escolas públicas não tem biblioteca. Um projeto de lei que tramita na Comissão de Educação do Senado determina que as bibliotecas escolares contem com um bibliotecário responsável e professores capacitados para atuação em bibliotecas. O profissional de biblioteca vai trazer essa garantia da organização desse espaço, desses elementos, desses materiais e uma dinâmica de uso tanto do ambiente quanto dos recursos que esse ambiente tem. Então eu acho que é fechar como luva. O projeto também estabelece que as escolas que não tenham biblioteca parem de funcionar. Profissionais de educação discordam. Acho que existe uma lei maior, que diz exatamente o contrário, que nós não podemos, que é direito do cidadão, que é direito da criança, do adolescente, do jovem ter acesso às escolas. É fundamental existir sim biblioteca escolar, que ela realmente abarque a cultura humana, os saberes da humanidade, a construção humana e que o aluno possa sentir parte desse espaço, que ele goste de estar nesse espaço, que ele cobre a existência dessa biblioteca. Mas a sala de aula também é fundamental. O relator acredita que a legislação deve ser rigorosa. O curioso é isso, o Brasil consegue fazer estádio de futebol padrão FIFA no estalar de dedos, mas não consegue depois de séculos fazer biblioteca nas suas escolas.